Falando agora de oportunidades, viu gente? Porque a empresa de celulose Suzano, ela abriu oportunidades, está com oportunidades abertas para a fábrica aqui de Três Lagoas e também de Ribas do Rio Pardo. Quem traz as informações pra gente agora sobre essas oportunidades é a Tati Simão. Bom dia, Tati. A fábrica de celulose Suzano, com unidades em Três Lagoas e em Ribas do Rio Pardo, abriu processo seletivo com vagas para as funções de coordenador de controladoria, auxiliar administrativo e analista de suprimentos júnior. As inscrições estão abertas para todas as pessoas interessadas e devem ser feitas pela internet. Em Três Lagoas, há duas oportunidades e para Ribas do Rio Pardo há somente uma vaga disponível. Nós preparamos uma arte que detalha direitinho quais são esses cargos e como se inscrever. Vamos conferir juntos na tela. Para Três Lagoas, as vagas disponíveis são para os cargos de auxiliar administrativo e para analista de suprimentos júnior. Os pré-requisitos para a primeira oportunidade são ter ensino médio completo, conhecimento em pacote office, principalmente em Excel, além de habilidade e capacidade de criar oportunidades e iniciativas e de tomar decisões eficazes para solucionar problemas com agilidade. Quem tiver conhecimento em sistema de gestão I5S, esses candidatos serão considerados com diferencial. As inscrições devem ser feitas pela internet. Já para o cargo de analista de suprimentos júnior, os pré-requisitos são O candidato precisa ter ensino superior completo, conhecimento em Excel avançado, facilidade de trabalhar em equipe, capacidade de organização, mobilização e priorização de atividades, além de possuir um perfil mais comunicativo e conhecimento sobre suprimentos e compras, além de ter conhecimento em sistema de gestão, que também será considerado um diferencial. As inscrições também são feitas online. Bom, então está aí como a gente pode acompanhar as vagas e a forma de se inscrever. Importante ressaltar que o período de inscrições não tem prazo para encerrar. As vagas ficarão disponíveis até a empresa selecionar o candidato com perfil que atenda aos critérios exigidos.